Música E a galera vem com a dor e com o chico E se você tá me derrindo Não vem quando me manda Tá no mar do frio, só pra ver a tua mulher Não vai me fechar, não vai me fechar E vamos lá, vamos lá, vamos lá Pra você passar Vazio Vazio Aqui é só risada De todo o tempo Quando não tem pra mim é bom Pra no saco, não é um brinjinho Olha aqui lá no mar do frio Tá no cabregado, pô Galera vem com a dor e com o chico A no saco, não é um brinjinho E a galera vem com a dor e com o chico Pode filar no mar do frio Tá no cabregado, pô Galera vem com a dor e com o chico Minha galera vem com a dor e com o chico Minha galera vem com a dor e com o chico Meu parceiro e moça mídia Iluminação do Jusquino Vieira Tira e nossa amizade Olha galera, vamos aqui Olha aqui lá no bar do frio Tá no cabregado, pô Galera vem com o chico Galera vem com o chico E a 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 galera vem com o chico Tá no cabregado, pô E a galera vem com o chico 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 Olha aqui lá no bar do frio E a galera vem cantor e tomou um esquema do Tocó E a galera vem cantor e tomou um esquema do Tocó Meu parceiro é Valdir Fotografias Nazaré de Cavalcão, Memorretão de Chimô A galera vem cantor e tomou um esquema do Tocó A galera vem cantor e tomou um esquema do Tocó O povo do céu, o casamento da raposa, o mesmo que não tocar O povo do céu, o casamento da raposa, o seu poder no Tocó E a galera vem cantor e tomou um esquema do Tocó A galera vem cantor e tomou um esquema do Tocó A galera vem cantor e tomou um esquema do Tocó A galera vem cantor e tomou um esquema do Tocó A galera vem cantor e tomou um esquema do Tocó A galera vem cantor e tomou um esquema do Tocó Pouca, soma o gás, o vento da raposa, lá atrás é o que vai tocar Pouca, soma o vento da raposa, o nome dele é da França Tchê, 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 fala menino, fala mais uma, fala mais uma Soma o tchê, 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 olha lá só